A 40ª edição da maior feira agropecuária da América Latina encerrou com números positivos. Durante os nove dias de Expo Inter, cerca de 400 mil pessoas circularam pelo Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. A agricultura familiar apresentou o melhor resultado da história, um total de 2,85 milhões de reais em vendas, um aumento de 40% em relação a 2016. No setor de máquinas e implementos agrícolas, as vendas chegaram a 1,923 bilhões de reais. O setor de veículos também surpreendeu. Foram vendidas mil unidades, o que representa 98 milhões. O valor comercializado de animais chegou a 10,6 milhões de reais. No artesanato, houve um acréscimo de 7% nas vendas em comparação ao ano passado. Os números foram apresentados pelo governador José Ivo Sartori, o secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação Hernani Polo, o secretário do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Tarcísio Mineto, e os representantes das entidades parceiras, na tarde de domingo, em coletiva na central de imprensa no Parque Assis Brasil. Essa quadragésima exposição, ou expoíntico, ela também vive um momento de travessia muito grande no nosso país e no nosso estado. E eu posso dizer que todos esses eventos, entre show, espetáculo, canto, valorização dos artistas do Rio Grande do Sul, dos cantores, intérpretes e tudo mais, mas também os debates, as discussões, as visitas. Olha, nós tivemos muitos ministros e nós tivemos que ter tido aqui perto de 20 países representados aqui no Rio Grande do Sul. Nós tivemos só da área da agricultura quase 20 estados brasileiros aqui representados. E o exemplo da expoíntica é para isso. Quem olha para frente e enxerga o horizonte, faz as coisas de outra forma.